Álvaro, como a chance da alta de juros no Brasil pode impactar nos investimentos em renda fixa? Então, Carol, acho que essa é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo. É claro que esse ambiente traz mais conservadorismo para a carteira, mas a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aqui no podcast e explicar o porquê que a gente entende que o nosso cenário base ainda não é de alta de juros e como que a nossa carteira está posicionada para absorver esse cenário de manutenção. Muito interessante. Vamos entrar em detalhes e falar mais sobre crédito agora no programa de Estratégias em Renda Fixa. Sejam bem-vindos ao programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou Carolina Okamura, RI de Portfólio Solutions, estou aqui nos estúdios do BTG com Álvaro Fração, estrategista macro de Portfólio Solutions. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. E Frederico Cury, analista de crédito do BTG Pactual. Tudo bem, Carol? Sejam bem-vindos. Vamos falar aí do último mês, o que está acontecendo. Vamos começar pelo cenário macro, Álvaro, que é muito importante. Então, a gente está num debate de possibilidade de aumento de taxa de juros no Brasil. Vamos entrar nesse detalhe. Qual é a sua leitura para isso? Está ótimo. Eu acho que esse tema é super importante para a renda fixa. No fim do dia, quando a gente tem uma volatilidade muito grande da expectativa do mercado em relação ao juro de curtíssimo prazo, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, você cria uma volatilidade muito grande. E os ativos de renda fixa, que em tese deveriam trazer mais conservadorismo, muitas vezes trazem maior volatilidade. Bom, o que está acontecendo nesses últimos 30 dias, desde o nosso último podcast? A gente teve uma oscilação muito grande da curva de juros americana. Então, para falar de Brasil, tem que dar um passinho para trás e falar do que está acontecendo lá fora. A gente teve dois dados da economia americana que recentemente vieram bem abaixo das expectativas. Quais foram? O ISM de manufaturas e o payroll, o relatório de emprego tradicional da economia americana, mostrando uma criação líquida de non-farm payroll, de empregos urbanos, bem abaixo do que era esperado e com uma revisão baixista para o mês anterior. Então, essa soma de fatores que foi consequência uma depois da outra, criou um ambiente de, poxa, será que tem uma recessão nos Estados Unidos? E em algum momento desse tempo, inclusive, a curva de juros americana chegou a precificar, não que talvez o FED vai ter que cortar os juros em setembro, mas talvez sem cortar três vezes esse ano de 50 e 50. Então, assim, foi uma mudança de narrativa gigante, brusca. E, obviamente, isso acaba impactando o nosso cenário. E, por incrível que pareça, uma queda brusca de juros nos Estados Unidos, em razão de uma recessão, não necessariamente é bom para o Brasil. Porque, em uma recessão americana, você cria um ambiente de aversão a risco. Quando o ambiente é de aversão a risco em função de uma recessão, ou seja, comode para baixo, você cria um ambiente de aversão a ativos emergentes, a mais arriscados. Então, você tem, em tese, uma saída de fluxo desse país e o Brasil vai nessa linha. É por isso que, no meio do caminho, o real chegou a bater 5,80. E aí, em um ambiente ainda de incerteza de políticas fiscais, de incertezas em relação à condução unânime ou não da política monetária daqui para frente no Brasil. E aí, o real trouxe uma volatilidade muito grande. Por que isso é que é importante para a Selic e renda fixa? Porque se o dólar, aliás, a nossa taxa de câmbio, se o real se deprecia muito, em tese, ele vai impactando negativamente as expectativas de inflação do mercado e as projeções de inflação do Banco Central. E aí, quando a projeção de inflação do Banco Central vai se distanciando da meta, vai aumentando a necessidade do mercado exigir que o Banco Central reaja, ou faça alguma coisa, tenha que subir os juros. Tanto é que, no último comunicado do Copom, o Banco Central falou explicitamente, olha, a taxa de câmbio persistentemente depreciada é um novo fator de risco, o nosso balanço de riscos. Se isso se mostrar verdade, será necessária uma maior vigilância, ou seja, que em banco centralês é basicamente alta de juros. E quando a gente foi leata do Copom, essa maior vigilância foi uma avaliação unânime do comitê. O comitê falou que não hesitará em subir juros caso necessário. Depois da ata, os diretores, passou o período de silêncio do Banco Central, os diretores começaram a falar aqui dentro, e essa fala começou a ser mais dura, tanto do Roberto Campos, quanto do Diego Guilhem, quanto do Gabriel Galípolo, todos os diretores muito unânimes, ou uníssonos, nessa preocupação com a trajetória da inflação. Então o mercado ficou, opa, então talvez o Banco Central está abrindo espaço, abrindo terreno para subir o juro. Agora, o debate é, será que ele está de fato muito próximo de subir os juros? Então vamos olhar para as projeções do Banco Central. No último Copom, a projeção de inflação do Banco Central para o horizonte relevante, ou seja, para aquele que importa para o Banco Central reagir, em termos de política monetária, saiu de 3,1% em junho para 3,2% agora em julho. Tudo bem, 3,2% de fato não é 3%, então está tecnicamente desancorado da meta. Agora, será que 20 vezes, ou 0,2 pontos percentuais, é o suficiente para o Banco Central reabrir um ciclo de alta de juros, sendo que a gente está debatendo que o FED vai começar a cortar em setembro? É uma dúvida muito grande, porque em tese, se o FED começa a cortar os juros, mas sem um cenário de recessão, que parece agora ser o caso, então aqueles dias o mercado lá fora panicou, mas já voltou para uma precificação mais normal de três cortes de R$25 para esse ano, aparentemente é um corte com soft lending na economia americana. Isso tende a trazer, digamos assim, uma benesse maior para os países emergentes, porque sem recessão, em tese, não tem porquê ter a versão a risco. E aí o carry entre a moeda brasileira, ou a moeda emergente e a moeda americana, fica mais atrativo. Então assim, o que a gente acha que é importante nessa história? A gente acha que a barra é um pouco alta ainda para o Banco Central subir o juro. Olha, o Banco Central pode subir o juro esse ano? Claro que pode. De fato, o ambiente está mais assimétrico no balanço de riscos do Banco Central. Agora, para esse 3,2, que a projeção do Banco Central talvez transformar num 3,4, imaginando que nesse 3,4 o Banco Central reabra um ciclo de alta de juros, o câmbio tem que ir para 5,80 e ficar. As expectativas de inflação têm que sair de 4% para 4,5. Então assim, tem que ter uma piora significativa tanto as expectativas quanto a taxa de câmbio. Sem um ambiente de aversão a risco lá fora e com corte de juros americanos iniciando no mesmo dia do próximo COPOM, que é dia 18 de setembro, me parece que o Banco Central vai comprar tempo, continuando com o discurso muito duro, mas comprando tempo para ver como que um corte de juros na economia americana vai reagir nos preços de mercado. E a partir disso ele tomar alguma decisão. Então, a priori, esse cenário de Selic que está de um crescimento vai de 100, 150 vezes do que está hoje precificado no DI, a gente acha que ele pode ir perdendo força à medida que esse cenário de corte de juros lá fora com soft lending e aqui dentro o câmbio não estressar novamente para um 5,80 e não estressará porque o Banco Central continuará com esse discurso duro, pode fazer talvez um caminho um pouco mais suave para a condição da política monetária. E aí isso, obviamente, traz, digamos assim, mais conforto para as nossas estratégias de renda fixa. De renda fixa. Perfeito. Dentro desse contexto macroeconômico, Fred, qual a sua leitura em relação aos spreads de crédito no mês que passou e como é que você está vendo isso para frente também? Bom, acho que até pegando um gancho nos outros últimos podcasts que a gente havia mencionado, a gente finalmente encontra uma certa estabilidade dos spreads de crédito, que vinham de fechamentos muito abruptos por conta da elevada demanda em cima desses ativos e agora a gente já consegue encontrar uma certa estabilidade. Então, por mais que eu também até havia mencionado nos outros podcasts que a gente não enxerga que não vislumbram uma abertura desses spreads novamente para voltar a níveis de janeiro, fevereiro, por exemplo, a gente entende que também não deve fechar mais. Então, neste atual patamar de spreads, então considerando o IPCA até como uma referência que é justamente o índice de debêntures incentivadas da Ambima, a gente vê que esses spreads ficariam ali na ordem de mais ou menos IPCA mais 6.8, IPCA até mais 7%. Então, que são patamares bastante interessantes, muito atrativos, isso considerando, obviamente, uma média dos riscos dos diferentes tipos de emissores e ratings que cada um possui, mas na média fica ele nesse patamar de prêmio. E se considerarmos, um, o nível de juros real histórico que o Brasil tem, já descontado, alíquota de imposto de renda, e considerando ao mesmo tempo as expectativas de juros e inflação que nós temos pela frente, você carregar um spread fixo, mesmo que para durations um pouco mais longas. Nesse patamar de IPCA mais 6,5% e IPCA mais 7%, é um nível bastante interessante que você consegue alcançar retornos nominais ali na casa de 11%, 12%, 13% isentos de imposto de renda. Então, seria aquele famoso 1% de retorno líquido ao mês. Então, independente aí desse, vamos dizer, andamento que a conjuntura macro seguir de corte de juros ou até eventual algum tipo de alta, o ponto é que você assegurar esse patamar de spread atual permite retornos muito interessantes à frente, justamente por conta das projeções que inclusive o nosso time de macro aqui tem pela frente, tornando esses ativos bastante atrativos, principalmente se considerarmos a isenção de imposto de renda. Agora, dentro desse universo ainda de classe de ativos, é óbvio que ainda podemos potencializar esse retorno, ou seja, ter até taxas acima dessa média que eu mencionei anteriormente, 6,5%, 7%, a depender dos emissores que você procura alocar dentro do portfólio. E, sendo bem pragmático, atualmente, os ativos de emissores com risco um pouco mais sensível, ratings de crédito menores, estão mais atrativos justamente por conta da alta demanda que os ativos mais high grades ainda permanecem, seja no mercado primário, seja no mercado secundário. Principalmente por conta também da demanda dos fundos de crédito privado corporativo, que geralmente miram essa classe de ativos por terem uma maior segurança. Então, consequentemente, os spreads dentro dessa classe, por mais que ainda estejam em níveis atrativos, você vai naturalmente ter um prêmio um pouco menor. Então, para aquele investidor que talvez tenha um pouco mais de apetite por risco e vislumbram retornos um pouco até acima dessa média de retorno nominal que eu mencionei também anteriormente, tem que sujeitar alguns emissores um pouco mais high yield, e, consequentemente, obteria dessa forma uma rentabilidade mais interessante. E vai lembrar que não necessariamente porque é um ativo mais high yield, que nem necessariamente seja uma empresa ruim. Apenas um risco um pouco mais elevado do que os nomes mais triviais que nós estamos acostumados no mercado. Mas o ponto é que, pelo menos nesse atual patamar, independente do andamento, acho que da conjuntura macro, óbvio, isolando outras variáveis isógenas que poderiam afetar o desempenho dessas empresas e dos seus respectivos setores, dependendo para onde andaria a nossa conjuntura macroeconômica, o nível de prêmio prevalece como algo bastante interessante. Então, acho que vale sim ainda o foco em ativos de crédito privado corporativo. A gente não entende que esse fechamento brusco que teve fez com que esses ativos perdessem a atratividade. E, portanto, a gente segue bastante comprado nessa classe de ativo. Aí também, de novo, prevalecendo um maior retorno dentro dos ativos de risco high yield ou mid-grade e, idealmente, durations um pouquinho, médias ou mais longas para você conseguir potencializar o retorno. É interessante que a narrativa, então, continua a mesma, né? Isso. Continua sendo atrativo. E aí, eu vou jogar a bola agora para o Álvaro. Álvaro, olhando aqui nas estratégias, vamos entrar em detalhe nas estratégias de renda fixa, de alocação. A narrativa continua a mesma? Você deu um contexto de cenário, principalmente global, aí que o mercado panicou? O que impactou? A leitura de vocês, as estratégias daqui para frente mudou? Ótimo. Então, no mês passado, a gente fez uma alteração. A gente está confortável com essa alteração até agora. Vamos lembrar o nosso investidor? Vamos lá. O que a gente fez de mudança foi o seguinte, a gente continua com um nível subalocado em pós-fixado, entendendo que o nosso cenário base ainda não é de um ciclo de alta de juros, dado o que a gente já comentou. A gente fez uma redução do nível, um nível over alocado em pós-fixado e voltamos para o neutro, por entender que existia ainda muito risco nessa posição. A gente preferiu, no mês passado, na verdade, de junho para julho, na verdade, fazer uma elevação da exposição de inflação de um nível sobrealocado para dois níveis sobrealocado e com um encurtamento de duration. Não necessariamente esse encurtamento você tem que fazer vendendo a sua posição longa para comprar uma posição mais curta. Você pode, basicamente, com um novo dinheiro, ou com aquilo que você vendeu no pré-fixado, quando você for entrar em inflação, você compra um nível mais curto, um vencimento mais curto para ponderar a sua posição anterior em inflação. E por que a gente fez esse tipo de movimento? Que é um movimento mais conservador, apesar do nosso otimismo em acreditar que, por enquanto, não tem um ciclo de alta de juros. Entendendo que, não havendo esse ciclo de alta de juros, esse juro real curto está muito alto. Então, se o BC não entregar o que está na curva, provavelmente a gente vai ter um fechamento importante, tanto da curva DI quanto da curva de juros real. Mas a gente prefere fazer isso na posição de inflação ou no juro real porque a gente está protegido pela inflação caso a gente esteja errado em alguma das nossas variáveis que a gente não está vendo. Enquanto no pré você está exposto 100% a esse fechamento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente constrói aqui as nossas posições, a gente não constrói em bloquinhos fechados. Vamos olhar só para renda fixa e depois só para renda variável. O portfólio é um só. E nesse olhar macro de que o portfólio é um só, a gente preferiu reduzir o nosso risco em renda fixa para deixar esse risco maior em equity. Ou seja, se tiver um fechamento da curva de juros, com certeza quem vai andar mais não vai ser o pré-longo, não vai ser a belonga, mas sim equity, ações. E principalmente de ciclo doméstico, que foi o que a gente falou no nosso asset strategy de junho para julho. Não coincidentemente, quando teve esse fechamento da curva que aconteceu em julho, quando a gente olha para a Bolsa brasileira, Ibovespa em julho, se não me engano, subiu 3%. Mas o IMAT, que é o índice de materiais básicos da Bolsa, que são associadas a empresas ligadas ao ciclo de commodity, caiu mais 2%. Por quê? Quem performou bem foram os small caps, que andaram mais de 5. Por quê? Porque com o fechamento da curva, quem vai andar mais vai ser a empresa mais de ciclo doméstico do que ciclo externo. A gente fez essa leitura também dentro da nossa carteira do asset strategy. O podcast é de renda fixa, mas a gente está dando um contexto de equity para dar o cenário todo. Então, acho que para as nossas estratégias, a gente está posicionado para não ter um ciclo de alta de juros. Acho que isso é muito importante comunicar. Agora, se daqui a um mês a gente chegar aqui no próximo programa e entender que o cenário ficou mais arriscado e a nossa leitura será de um ciclo de alta de juros, provavelmente a gente faria uma redução da exposição de inflação com uma elevação da exposição em pós-fixado. Porque numa reabertura de ciclo de alta de juros, você tem que ficar mais pós-fixado, não tem jeito. Agora, de novo, entendendo que esse Banco Central vai trabalhar com o discurso duro para controlar as expectativas e vai contar com esse cenário externo de queda dos juros pelo FED sem recessão na economia americana, se essa somatória de fatores acontecer, a gente acha que as posições em juros real serão as mais beneficiadas. E por isso, essa sobre alocação em dois níveis da posição. Perfeito, importantíssimo e sempre importante falar sobre o portfólio como um todo. Exato. Então, para o nosso investidor isso é bom. E, Fred, agora pegando dentro desse contexto, vamos entrar aí nos top picks. Mês passado teve duas mudanças, e agora nesse... Mês passado não, no último programa, e agora no mês passado você fez... Teve alguma outra mudança? Teve mudanças muito discretas, eu diria, porque a gente praticamente saiu de um papel para outra empresa que seria do mesmo grupo ou a mesma empresa no caso. Então, uma das mudanças que a gente fez foi retirar Eletrobras para a entrada da Chess, que é uma subsidiária da própria Eletrobras, inclusive essa debêntre conta confiança corporativa da própria Eletrobras, de forma que o risco como um todo permanece Eletrobras. Então, a gente está falando da maior empresa de geração e transmissão do país. Nesse momento passa por um momento hidrológico bastante favorável, possui até um perfil da dívida bastante confortável, e no caso da Eletrobras ela vem de um movimento de desinvestimentos para justamente deixar a sua estrutura de capital mais confortável, o que faz com que o case permaneça, tratando-se de Eletrobras como um todo, permaneça atrativo ou, sob a nossa ótica de crédito, confortável. O motivo da troca de Eletrobras para o Chess é basicamente porque a gente manteve o risco Eletrobras dentro da carteira, só que como o Chess estava com o pagamento de prêmio um pouquinho mais acima e o risco era o mesmo, a gente fez essa troca para pegar esse ganho de arbitragem, por assim dizer. Essa foi a primeira troca. A segunda, praticamente seguindo o mesmo racional que a gente fez nessa de Eletrobras para o Chess, a gente trocou 3R justamente por Enalto, que atualmente é uma única empresa, após justamente o M&A das duas companhias. O racional foi praticamente o mesmo, a debênture de Enalto, que nós colocamos no Toppix, estava com um prêmio um pouco acima do que a debênture de 3R pagava, e agora basicamente ambas as companhias, ou no caso ambas as debêntures, dividem o mesmo risco, visto que se tornaram uma única empresa. E analisando o risco dessa new call, que a gente chama, essa nova empresa, estamos até a ver como vai ser o novo nome dela. Essa nova empresa deve se tornar a segunda maior empresa privada de petróleo do Brasil, ficando somente atrás de PetroRio, que até então era disparada a maior empresa. E agora justamente essa new call vai colar na PetroRio e tem muitos potenciais de destravamento de valor, justamente no caso de Enalto com a entrada do sistema definitivo, os recentes M&As que fizeram de outras bacias para justamente consolidarem dentro da nova empresa como um todo, e até os exercícios de reperfilamento de dívida que a própria 3R vinha fazendo para reduzir o custo de dívida. Todas essas variáveis de cada uma das empresas que agora serão refletidas em uma única, a gente entende que tem muito potencial de destravamento de valor dessa nova empresa. E, de novo, a substituição foi basicamente, então, de um papel para o outro igual, visto que, de novo, se tornaram uma única empresa. A questão é que agora Enalto está pagando um pouquinho mais e também tem essa arbitragem de prêmio, por isso a gente trocou um papel pelo outro. Perfeito. Bom, ótima atualização sobre renda fixa para os nossos investidores que estão focados em renda fixa, a nossa alocação, mercado bastante... Tem bastante novidade. Bastante novidade. Eu acho que esse ambiente de potencial alta de juros tem assustado muito os nossos clientes, nossos investidores. Eu acho que o que a gente pede é serenidade, porque o Banco Central, por mais que ele tenha aumentado o tom com a preocupação, ele não está dando nenhum guidance que ele vai subir o juro na próxima reunião. Então, a gente ainda está muito dependente dos dados e isso deve se refletir na carteira do investidor como uma posição de cautela. Neutra. Neutra. Então, assim, um pouco mais de pós-fixado do que você tinha três meses atrás, um pouco menos de pré-fixado do que você tinha dois meses atrás. Vale lembrar que em julho a curva fechou, então os prêmios já talvez não estão mais tão atrativos quanto estavam lá fora. E nesse ambiente de mudança de Banco Central que a gente está vivendo, essa troca de bastão, a gente não tem certeza ainda qual será o próximo Banqueiro Central, mas ele virá logo. A gente não sabe como é que vai ser exatamente a função de reação, não só do próximo Banqueiro, mas de um próximo comitê. Vale lembrar que no final do ano, mais dois diretores saem do Banco Central. Então, assim, virá uma nova composição a partir do próximo ano. Então, sem ter a clareza de como que isso vai se dar no próximo ano, tenha mais ativos acelados à inflação, porque o juro real está bastante atrativo. Ótimo. Muito bom. Importantíssimo. Resumiu aí muito bem. É muito bom. Sempre bom estar com vocês aí para atualizar sobre renda fixa. Muito conhecimento para os nossos investidores. Muito obrigada. Valeu, Carol. Obrigado a você, Carol. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.